Segue dinheiro, segue dinheiro, senhor! Ei! É vantagem dele, vamos jogá-lo! Olha aqui, ó! 10 e 20, volta mais 20! Invasão aí, juiz! O técnico está no campo! Olha lá, Bel! Volta, volta, volta! Calma, sai Bernardo, sai Bernardo! Sai! Sai! É isso aí, juiz! Peguei a brincadeira toda hora! Já deu três, já! Já deu três! Não estou aguentando ouvir a voz demais! Vamos, senhor! Tem o azul aí, juiz! O carrinho não pode ser azul! O carrinho não pode ser azul! Não só sai, juiz! Deixa azul! Vai! Vem! 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 O Maurício! Vem! 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 Azul! Vem! Ele tem que ver que não tem azul, não é? Não sei se mudou! Vai para a área! Acerta o gol, Maurício! Até no campo tem, né? Ele tem que ver que tá ligado a azul, ó. Vem! 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 Ele bateu a sua perna ao corpo do Larry. Ele é um pão em outro com ela direita. Vem! 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 Solta, solta a bola, solta a bola perdida Vai, vai aqui Vai, Azul, vai, puxa, eu bebi a boca Olha aí, olha Amarelo, coro Vai de cima da menina, bravo Poder receber a bota Então, cima dele não recebeu o pato não, mãe Amarelo, cara Tá de novo, cara Ó, Gedeílson, parabéns, é isso aí, ó Esse verbo, você tem que puxar esse bosta aí mesmo Anda logo, Juan, sai, anda logo Bora, princesa, você tá atrapalhando O juiz tá querendo destaque Tá querendo aparecer Ô Miguel, na hora que eu tiver aquela bota Você vai em direção a ele, você vai receber Vai, vai, vai Tira a bola, tira a bola Tira a bola Segura, segura É, lá em cima de Arnaldo Não vai me derrubar, não vai me derrubar Tá aqui Olha, não, não é possível Olha, é direita, rapaz É direita, não É direita, não Pira a bola Pira a bola Miguel, pelo amor de Deus Miguel Não joga no goleiro Você tem que tirar do goleiro Ei, meu jogador Chama o Bernardo Vai, vai, vai Ei, sai o Bernardo Sai, fora aí Sai, fora aí Sai, fora aí Quero enrolar o time azul e ganhar Beleza O que aconteceu, irmão? Ei O que aconteceu? Olha, seu irmão mexendo errado, mano Para bater no meu time Vai pegar a bola Germano na bola Germano na bola Germano na bola Chuta o caralho Meu time é meu, rapaz Eu que escolho bater bom Querendo uma bola para o irmão dele ganhar, rapaz Em cima de mim, não Para de mexer errado no meu time, mano Eu que mexo Ei, volta o valor, João Obrigado Toca, toca Vira, vira Amarelo É o filho do Romulo que eu vou lá Você tem que tirar do goleiro, Miguel, não é, Guilherme? Tem que bater do lado, Miguel Que não vai, não É bola rasteira Ei, 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 o time volta, ei, ei Bate no contrapé, João Tá acabando, quatro minutinhos Ei, 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 você tem que bater aí, meu time, tem também, rapaz Agora eu posso bater no você, rapaz Ei, 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 que aí, que aí, Guilherme? Isso é sacanagem, isso aí Ô rapaz, cala a boca, cala a boca, fica quieto, hein Ô rapaz, pode mexer no meu time, rapaz, sai fora, moção Eu tô falando, rapaz, mexer no meu time, entra pro jogo, João Ei, Nicolas Ô João Ô Gideus, você acabou esse jogo já, rapaz? Ô Gideus, você tá jogando fora, Felipe Ei, tem que tomar, tem que tomar a bola, vamos Ô Gideus, você tá desacanagem Ô Gideus, você tá desacanagem Ô Gideus, ô Gideus Ô Gideus, ô Gideus, ô Gideus 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 E aí rapaziada, fim de jogo por aqui, time amarelo acabou saindo vencedor